nós temos, de fato, uma expressão maior de igrejas mais perto do litoral, então, cidade do Porto e regiões ali adjacentes ao Porto, Setúbal, Lisboa, Sintra, enfim, tem regiões ali que tem uma expressão maior, a Leiria também tem uma expressão maior de igrejas, entretanto, essa mesma realidade não se reflete mais para o interior do país, saindo da costa, saindo do litoral, nós vamos adentrando em territórios mais interioranos, mais distantes da costa e, portanto, começa a haver aquilo mesmo que tu falaste, povos ali ou comunidades não alcançadas, que nunca ouviram o evangelho de Jesus Cristo, a não ser ouviram sobre Jesus através de dogmas e de tradições da igreja, mas nunca ouviram esse evangelho vivo que nos chama para um compromisso diário com o nosso Senhor. E talvez isso seja um outro ponto que precisa ser refletido e analisado. se Deus chama o missionário para alguma região ou para algum país, nem sempre é conveniente se estabelecer ou ficar onde há mais igrejas e onde há mais pessoas ou mais missionários, porque está ocorrendo isso, um acúmulo de missionários em três ou quatro pontos do país, consequentemente, o aparecimento de novas igrejas em quatro ou cinco pontos do país, três ou quatro, cinco pontos do país, ou regiões, e o resto todo carece, apesar de haver um crescimento do protestantismo. Como eu disse, os irmãos depois podem procurar aí no site da Aliança Evangélica, vão encontrar lá uma pesquisa muito boa, feita recentemente, que evidencia esse crescimento, mas apesar de estar havendo um crescimento, não significa que mais pessoas da população portuguesa estejam sendo alcançadas pelo evangelho. Então a nossa missiologia tem que estar alinhada com a própria palavra de Deus. Então não basta a prática missionária. A minha prática missionária tem que estar fundamentada nas escrituras, numa teologia bíblica. Eu tenho que entender que a minha missão é a missão de Deus, e a missão de Deus é levar a mensagem do evangelho a quem não ouviu o evangelho. E esse é um ponto super importante que nós temos que refletir. Procurar chegar, através do trabalho missionário, nessas regiões do interior, muitas vezes é mais difícil se habituar, conviver com aquela cultura, se estabelecer lá, encontrar escola, hospedagem, moradia, enfim. Claro que tem outros desafios, mas faz parte do chamado missionário. Então ainda é muito importante, apesar de haver um crescimento, é muito importante a venda de missionários, mas de missionários conscientes. Aliás, algo que nós já falamos muitas vezes, né, Glauber? Sobre a importância do preparo para o campo missionário. E isso é um ponto fundamental aqui no canal. Missões na Europa trabalha fundamentalmente com o preparo do campo missionário, o preparo do missionário. Tem um conteúdo informativo? Tem. Tem um conteúdo enriquecedor para ampliar o conhecimento? Tem. Mas, em última instância, o propósito é preparar o público missionário que vem para a Europa. E parte desse preparo está em ter a consciência de que nem sempre é o mais conveniente ir para onde é mais fácil, ou ir aonde tem mais igrejas, ou ir aonde tem mais cristãos. Muitas vezes, o mais importante e mais necessário é ir justamente para territórios dentro do país para onde Deus o chamou, aonde não há igrejas, aonde não há cristãos, para então começar um trabalho até pioneiro, ganhando comunidades para Cristo, né, através do trabalho missionário. E aí Obrigado.